Olá pessoal, bem-vindo a esse mini vídeo. Eu vou mostrar um pouquinho das novidades do Windows 8. Muito bem, a tela inicial dele, ou seja, aqui estou na tela inicial, mas a tela inicial quando se abrir o Windows vai ser essa aqui. Veja bem, eu colocando o mouse aqui no canto esquerdo, inferior, veja, ele me abre o botão iniciar. Basta clicar e essa então será a tela inicial do seu Windows 8. Com todos os aplicativos aqui, né, aqui os jogos, câmera, vídeo, música, aqui você clica, né, para entrar ali, trabalho, celular, trabalho, aqui o clima, você pode escolher a cidade desejada, basta você clicar aqui então. É só fazer um exemplo rapidinho aqui, veja, cliquei, só para mostrar para você rápido como funciona, mas aqui então ele abre, veja, está em Santa Maria aqui, tudo bem, eu vou deixar assim mesmo, ok. É, no menu inicial tem duas particularidades, ok. É, você pode clicar no cantinho aqui inferior, ok, ou você pode também clicar naquele, naquela tecla do seu computador que fica à esquerda ali, entre o CTRL e o ALT que tem a janelinha do Windows, ok, ele vai também abrir essa janela inicial, né. Aqui uma outra particularidade, veja bem, aqui estão todos os ícones. Aqui nesse cantinho menos aqui, ó, se você clicar em menos, veja, ele vai diminuir os ícones, ok. Tudo bem. Muito bem, voltando para cá então. Se você também colocar o mouse aqui no canto inferior, veja, direito, ele vai aparecer então as configurações do computador. Você pode mexer no dispositivo, você pode iniciar, pesquisar, compartilhar. As configurações aqui então, você vai ter as configurações que você, é, mais rapidamente, geralmente a gente precisa, que são da rede, da internet, o som, alguma notificação, desligar ou desligar, teclado, ok. Muito bem. Voltando aqui então para a área de trabalho, eu vou pegar para o menu iniciar, ou seja, eu vou pegar a outra coisa. Se você quiser então reiniciar o programa, basta clicar sobre o programa, aqui, ok, veja, basta você clicar sobre o programa. Vou iniciar aqui o navegador, veja, está no Face aqui, ele começa o programa, ok. Muito bem, estando na sua área de trabalho, se você quer acessar outras configurações do computador, basta você então ir aqui no canto inferior, ok, configurações, ele vai abrir a configuração mais completa, mostrando também a área de trabalho, painel de controle aqui, que nada mais é do painel antigo do seu Windows. Se você quiser completar, desinstalar algum programa, veja que é a mesma, a mesma, é, não muda nada em referência ao Windows 7. Também alterar o tipo de conta, né, se você quiser tirar, é, colocar mais algum, uma, alguma, alguma pessoa, ou seja, um convidado no seu computador, eu não vou ativar aqui por enquanto porque já serviu. Então eu não vou ativar se você quer mexer na sua conta, trocar sua senha de administrador, etc, e tal, ok. Também se você quer no sistema de segurança, então, mexer no firewall, ou se você quer também, quando você quiser, também no sistema, instalar algum programa através do agenciador de dispositivo, que ele não mudou nada aqui, então, ok, ele abre como se fosse no outro programa, nas opções de energia, veja, está tudo aqui, né, alterar acionamento dos botões de energia, etc, etc, as atualizações do Windows, ok? Nessa parte, então, aqui, a aparência também não mudou praticamente nada, se você quer a aparência personalizar, se você quer, então, reduzir os textos, ou seja, se você tem pouca visibilidade, se você não enxerga, já se pode aumentar o tamanho dos textos, ok? Então, é muito bom, mas nessa parte aqui não teve grandes alterações, ok? No geral, seria isso aí, é, aqui, então, é o Windows Explorer, continua, né, aqui, para você que sabe um pouquinho explorar o computador, continua, basicamente, a mesma coisa aqui, ok? A área de trabalho, muito bem, voltando para cá, então, aqui, outra particularidade, que se você clicar bem no cantinho aqui, então, eu vou abrir aqui, ó, veja bem no cantinho aqui, onde é que está o mouse, você clica e vai voltar para a área de trabalho, como, como era o antigo, o Windows 7, muita gente tinha dificuldade, então, em encontrar, mas fica aqui no cantinho. É, o menu aqui, então, a barra de ferramenta rápida, já aparece, né, já tem a barra de ferramenta aqui, ok? Está aqui a rápida, deixa eu ver outra coisa aqui, que eu quero mostrar para vocês também, clicando com o botão direito aqui, sobre, veja sobre qualquer um, ok? Aqui eu vou deixar, vamos ver, eu cliquei, vamos fazer aqui, eu vou deixar só num aqui, vou clicar aqui nesse, mesmo que isso aqui, ok? Com o botão direito, veja, ele tem a, você pode desafixar dessa tela aqui, ou seja, ele vai sair daqui, você pode fixar na barra de tarefas, ok? Principal, depois, vai ter a barra de tarefas, você pode instalar, abrir uma janela, executar como administrador, abrir o local do arquivo, ou seja, onde é que ele está instalado, E aqui no cantinho, então, você pode abrir todos os aplicativos, ok? Veja, aqui, então, estão todos os aplicativos do meu computador, veja, ok? Não todos, exatamente, mas os aplicativos que seriam do menu iniciar, aquele antigo que a gente tinha aqui, ok? Veja, acessórios, ok? Sociedade de acesso, aqui o Microsoft 2013, Que aqui, esse 2013, ainda tem que ativar, não está ativado pela demonstração, mas é muito bom também, O sistema do Windows, ok? Aqui os sistemas, então, seria basicamente isso aí, ok? Diminuindo aqui, então, veja que ficou muito legal aqui, muito joia mesmo, né? Veja que aqui, se você diminuir, abre os aplicativos, e você então vai para os iniciais das letras, Se você quer um, letras, você pode colocar aí, você pode personalizar tudo isso, então, o Windows 8 ficou muito legal, ficou muito massa, ok? Ficou joia mesmo, você pode diretamente, aqui então, entrar nos aplicativos, muito bom, acessórios do Windows, ok? E, basicamente, seriam essas aí, com pequenas alterações, mas, o básico, o layout dele, seria esse aí, então, ok? Deixa eu minimizar aqui, então, eu vou inicializar aqui, muito bem, para você sair, então, ou querer fazer um log off, Basta clicar sobre o nome aqui, veja, você pode sair, fazer o seu log off, você pode também mudar a sua imagem aqui da conta, Você pode bloquear, para sair daqui, então, fazer o log off, eu não vou sair agora, para não acabar com o vídeo, Mas, entre as diferenças do Windows, seria essa aí, mas a grande diferença está na sua velocidade de operação e abertura do sistema, Realmente, está bem mais rápido que os anteriores, vale a pena, se você puder, então, instalar o Windows, E a versão, né, de avaliação, ou se você puder comprar, então, quanto que vale a pena o Windows 8, ok? Até logo, até o próximo vídeo, tchau!